E aí pessoal, beleza? Aqui ele tá falando aí. E hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês de como vocês hackearem seus jogos com ter dinheiro de graças, tá aí. Eu tenho dois aplicativos aqui, o G-Guardian, o GameGuardian e o GameKiller. Tô usando o GameKiller aqui, ele vai precisar de root, tá? Eu clico aqui, espero carregar, espero o root funcionar aqui, né? Porque meu root tá uma merda. Então tá, vamos esperar aqui, root alta, né? Tá, já tá root alta, né? Vou fazer o teste aqui no WWE Supercard. Espera aí, vou entrar aqui. Link na descrição do vídeo. Link na descrição do vídeo do GameKiller. Vou deixar só eles mesmos, deixa eu baixar o volume aqui. Então vamos então aqui para o tutorial. WWSP Card. Entrando... Aqui, beleza. Aqui, tipo assim, eu tô com zero coins. E aqui meus ataques do mundo em The Band que tá 279. Fico... Fico olhando isso aqui. Pera aí. Eu vou fazer o exemplo do... Daqui. 279. Clica aqui no GameKiller. É... Arruma 279. Arruma 279. Pesquisa. The World. Clicou aqui, espero carregar e pronto. Até você achar o... O do Moon in The Band bem claro. Vai demorar para desgrama. Então vou arrumar aqui com... 99999. Aqui. Aqui também 999. Pera aí. 99999. E aqui também... 99999. Deixa eu ver se vai dar. Entrou na recompensa. Ainda não deu. Então vou ter que continuar. 99999. Deixa eu ver se deu. Entrou aqui, ó. 999999. Aqui tá. Os contratos já estão aqui. E aqui, ó. Também tem esse aqui dos... Desses seus contratos. Clica aqui no GameKiller. Pesquisa. 18200. Pesquisa. Dona. Eita, pera aí, pera aí. 18... 200. Ok. The World. E aqui, ó. É isso que é o primeiro. E vou arrumar aqui como 1. Vamos encontrar o que gasta. E agora aqui 9 volta. Entra. Ah, não. Não é isso ainda, pera aí. Ou eu... Não, e não é. Pera aí. Deixa eu arrumar 1 aqui mesmo. E 1 aqui. Beleza. Pronto. Aqui sai. Entra. E 1 contrato. Aqui o do... O do... O do... O do... O do... O do Samuji 8. Tá de 1 contrato. Aqui pra vocês, ó. Só compra agora. Não vou comprar. Porque depois eu compro. Então, deixa o like aqui se você gostou. E o link vai tá aí na descrição. Falou! Tchau! Tchau!